Música 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 Puxa! 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 Vamos ali para! Vamos ali para! Embaixo! A jogada vale! Vai ali para! Ele vai embaixo! Ele vai embaixo! Ele quer força! Vai ali para! Vai ali para! Vá, 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 Vá! 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 Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá! Vá, Vá, Vá!